E aí, suave ou de boas? Nesse vídeo que a gente vai estar fazendo, é uma coisa muito aleatória, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar criar um elemento na tela. Antes de a gente pegar já aquele JSON que a gente acabou de criar aí no vídeo anterior, que é o JSON ali, né, que é o objeto que representa o vídeo, eu quero fazer com você, tipo, colocar uma imagem na tela. Só colocar uma imagem, que é a imagem do vídeo, inclusive, né? Então eu quero pegar e desenhar aquela imagem específica que a gente criou. Então é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então cola junto e chega aí e bora fazer, ó. Então aqui, ó, olha que interessante. A gente tem isso aqui no nosso JavaScript, a representação do nosso objeto. Eu vou deixar essa representação do objeto guardada aqui, né? Então eu vou apagar esse rolê, vou apagar essa parte aqui de cima e deixar apenas o objeto, apenas o nosso JSON. Vou tirar o comentário, porque o comentário não é mais necessário, e vou corrigir aqui o Harry Potter, que tá escrito errado, né? Agora tá legal, tá bonitinho. Ainda a gente não vai usar essa variável movie, mas eu vou deixar ela guardada, que a gente vai usar posteriormente. O que eu quero fazer aqui? Então eu quero criar um elemento na tela, né, que é isso que eu expliquei pra você, e colocar aqui bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos os nossos filmes que a gente tem aqui, ó. Vou apagar tudo isso daqui, né, suavidade. Vou apagar também essa parte aqui, beleza? Vou voltar ali no navegador e vamos dar uma olhada. Tá legal ali. Eu quero agora tirar esse daqui também, fazer com que apareça só a imagem, beleza? Ou na verdade, deixa esse daí, eu vou colocar do lado. Do lado desse. Esse que existe, a gente já sabe que a gente tá com HTML. A gente vai escrever um com JavaScript. Então a gente vai usar essa mesma estrutura aqui, na verdade, a da imagem primeiro, né? Só o da imagem, eu só quero essa IMG. Nem quero fazer o wrapper ali, nem nada tão complexo. Então só IMG pra ver se a gente já consegue colocar com JavaScript. A gente quer fazer com JavaScript porque depois a gente quer pegar os dados do movie e gerar isso dinamicamente. E mais pra frente, ter N valores. Então é por isso que a gente vai fazer nesse esquema. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, de alguma maneira, eu preciso criar do lado do JavaScript um elemento dentro do JavaScript mesmo. Como é que a gente cria um elemento dentro do JavaScript? A forma mais simples de fazer isso é com uma funçãozinha chamada createElement. Onde que tá essa função? Essa createElement aí pra gente, que é uma função mesmo, que executa e cria um elemento, ela tá dentro do nosso documento, do nosso HTML. E como que a gente referencia isso dentro do nosso JavaScript? Com uma palavra chamada document. Então o documento aqui, na verdade, é todo o HTML em si. Então se a gente pensar na parte do HTML, pra acessar o ISIS dentro do HTML, do que a gente tem aqui, via JavaScript, é usando o documento. E a gente vai ver mais pra frente que você consegue buscar tudo mesmo. Inclusive você consegue pegar a tag body, essa tag h1, essa tag label, esse botão, consegue pegar todos os elementos da tela. E mudar a cor, tudo com JavaScript de forma dinâmica. Mas por enquanto eu nem quero isso. Eu quero criar um novo elemento. Então se eu quero consumir uma coisa dentro do document, beleza? Como que eu faço? Eu só coloco um ponto. É só isso. Isso a gente também fazia aqui no movie, né? O movie ponto. A gente põe ali title. Eu tô acessando uma coisa dentro do movie, que é o nosso title aqui maroto. Só que essa coisa aqui não é um atributo, né? Bonitinho do objeto. Se a gente olhar aqui, é o nosso objeto document. A gente tem um objeto aqui. Um objeto feliz. Só que esse objeto tem uma função chamada createElement, que vai criar um elemento pra gente. Só que não é um atributo. É algo que é executável. Se é executável, que a gente vai executar pra gerar um elemento na nossa tela, a gente tem que colocar no JavaScript esse abre e fecha parênteses. Isso a gente chama de função ou de método do objeto. Repara que faz sentido até oralmente, né? Se você tem um objeto, voltando pra teoria, um objeto que ele tem características. Então ele tem características específicas. Eu dei o exemplo da cadeira. A cadeira pode ser confortável, ela pode ter uma quantidade de pés determinadas, e por aí vai. Se você pegar um carro, a mesma coisa, né? O carro, ele tem a cor, se ele tem uma roda zoada, uma roda legal, se ele tem um vidro na prova de balas ou não. Tem características desse carro. Mas um carro, ele tem ações. Se você pensar no carro, ele é um pouco mais complexo que uma cadeira. A cadeira, você apenas senta nela. Mas o carro não. Você para ali e você tem a ação de ligar o carro. Essa ação de ligar o carro, é uma analogia trazendo pra dentro do código, é o que a gente chama de função e métodos do objeto. O jeito mais declarativo que a gente chama é de método. São só as coisas que têm ação de um objeto. Então, no nosso caso, aqui no nosso código, por que é método, né? É método porque se a gente olhar, o createElement, ele tem a ação de criar um elemento. Beleza? Não é uma característica do objeto document. Tipo, não é uma tag. Ah, eu tô acessando uma tag. Uma tag é uma característica, né? Não, eu quero basicamente criar um elemento. Que elemento é esse? Uma imagem. Então, aqui dentro dos parênteses, você põe entre aspas e coloca img. Beleza? Aí você tá falando qual tag é. Então, você poderia colocar um parágrafo, você poderia colocar um h1, você poderia colocar um h2, você poderia colocar uma lista não ordenada, uma lista não ordenada, qualquer tag. No nosso caso, a gente tá usando img. Beleza? E isso daqui vai retornar pra gente, esse document.createElement retorna a nossa imagem. Então, eu vou chamar aqui dentro de uma variável pra gente consumir depois. Porque se você pensar o que foi feito mesmo, que tá sendo feito por baixo dos panos, é que tá sendo criado a tag e ela tá sendo criada da forma mais limpa possível. Então, essa linha, na verdade, tá sendo executada isso aqui, ó. Beleza? E você tem só uma tag img. Tá faltando mais características dessa tag. Se você olhar a tag img aqui, ó, você tem o class, você tem o src, você tem o alt. Então, eu tenho que colocar essas outras duas características, na verdade, essas outras três. Pra fazer isso, é bem tranquilo. Você já deve ter até se ligado, ó. Você tem a tag img, certo? Ponto. E eu tenho que atribuir uma característica pra ela. Se a característica é src, src igual. Eu quero atribuir a característica. Repara que é diferente aqui do document que a gente tinha executado anteriormente. É uma ação. É o método do objeto. É algo que a gente tá executando naquele objeto. O src, não. O src é uma característica. A gente só guarda um valor ali dentro, que no caso, é o caminho de uma imagem. Eu vou pegar até a mesma imagem aqui, ó. Vou pegar o img banner, ó. Vou dar um ctrl-c e vou dar um ctrl-v. Opa, deixa eu só colocar entre aspas, né? Porque é um texto. Dá entre aspas aqui e entre aspas aqui, ó. Olha lá. Agora sim. Então nós temos imagem src igual img barra banner 1. Então tá o nosso banner ali na felicidade funcionando. Mas ainda falta o alt. Então img barra alt. Vamos ver se vai funcionar, né? Tudo bonitinho. A gente tem esse alt. Vou chamar aqui de banner de um movie, de um filme, né? Entre aspas. Coloquei ali. E depois a gente tem também a classe. Então vamos colocar a classe aqui na suavidade, ó. Vou voltar aqui. Beleza? Aí a classe tem uma coisa muito louca, ó. Colocar img aqui, ponto. E como é que funciona essa classe especificamente? Eu tenho... A classe tem um jeito de você adicionar a classe de uma forma mais poderosa. Porque pode ter várias classes ali dentro. Várias, várias. Então como é que a gente faz isso? Você tem um class list, que é a lista de classes. E aqui dentro desse class list, você tem métodos. Acabei de falar o que é métodos. É execução de alguma coisa. Então eu quero fazer a ação de adicionar uma classe. Então a gente dá um ponto, add. Abre e fecha parênteses. E dentro dessas parênteses, a gente tem que colocar as aspas. Aspas duplas ou simples, como você preferir. E dentro dessas aspas duplas ou simples, você tem que passar qual é a classe que a gente está adicionando. Então nesse caso... Qual que é a classe? Nem me lembro aqui. Ah, main banner. A gente tem que voltar aqui e colocar main banner. Aí você pode estar falando, Putz, mas Marco, eu não entendi muito bem a vantagem. Por que não colocar direto img.class? Tá ligado? Porque se você fizer isso, você atribuir... Toda vez que você atribuir uma segunda ou uma terceira classe, você vai estar substituindo a classe que já existe. Então imagina a situação. Você tem um elemento que tem a classe main banner. E você quer adicionar uma outra classe chamada destaque. Pra na hora que tiver essa classe destaque, dar uma borda diferenciada pra aquela imagem. É a imagem do filme. No momento, se você fizer img.class igual, beleza? Atribuindo apenas um valor. O que você estaria fazendo é substituindo a que existe pro valor novo. E você não quer isso. Você quer manter as duas. Você quer adicionar uma nova. Você quer esse resultado. Aí você usa o que a gente fez aqui no nosso código. Onde a gente colocou img.classlist.ed. A gente está especificando a ação que você quer fazer para aquele objeto. E assim a gente tem uma maior segurança dentro do nosso código. Aqui em cima a gente já fez um pouquinho diferente. A gente fez de forma direta. Será que funciona? Será que não funciona? A gente vai ver aqui com calma. E eu vou mostrar outra forma de você adicionar atributos dentro do objeto de uma forma um pouco mais feliz. Mas vamos ver se já funciona. Como que a gente pode ver isso? A ideia é que se você tem a imagem, essa imagem tem que estar em algum lugar. Em cada ação que a gente for fazendo aqui, vamos só dar uma revisada. A gente foi fazendo isso daqui. A gente tinha a tag img src igual. E a gente adicionou a imagem. img barra banner um ponto png. E na linha seguinte a gente adicionou agora no src o alt. Então adicionou também o alt. Então adicionou banner of the films. The movie. Opa. The movie. Depois na linha de baixo o que a gente fez foi adicionar a classe. Então essa linha aqui adicionou a classe. A pergunta é, onde está essa tag? Essa tag está na página já? Será? Vamos dar um visual lá para ver se ela já aparece na nossa página. E aqui a gente adicionou o nosso main banner. Lembrando que já tem uma imagem direto pelo HTML. Eu quero ver se vai aparecer duas imagens, né? Eu vou dar um refresh. Nada apareceu. Será que tem algum erro? Botão direito. Inspecionar elemento. Console. Vamos ver se tem algum erro? Parece que não tem nenhum erro. Então não tem nenhum erro. Tem um erro do favicon, mas é outra coisa. Não é um erro do nosso código. Então não tem um erro. E realmente não apareceu na tela. Por quê? Está no limbo mesmo. Esse código aqui está na variável. Esse mg ele existe, mas a gente não especificou de como que a gente vai colocar ele dentro da tela. E aí que meia sacada. Tudo no código você tem que especificar. Porque se você parar para pensar, aonde você vai colocar esse rolê da tela? Vai ser no começo? No fim? Dentro do body? Lá no rodapé? No cabeçalho? Em que lugar? Eu não sei. Na verdade a gente sabe. Especificamente aqui dentro de uma section. Se liga só. É dentro dessa section. Da list banner. Então de alguma forma eu tenho que colocar dentro da list banner o nosso elemento de fato. Então para fazer isso, a primeira coisa se a gente parar para pensar, se eu tenho que colocar alguma coisa dentro da list banner, eu tenho que primeiro pegar a list banner. Achar essa list banner e ter ela dentro do JavaScript sobre o nosso domínio, sobre o nosso cuidado. Então é isso que a gente vai fazer aqui na linha de cima. Eu vou criar uma outra variável e vou chamar aí de list banner igual a document que está dentro do nosso HTML. Se eu quero consumir um recurso dentro do HTML, ponto. Então eu vou consumir uma coisa dentro do HTML da mesma forma que a gente pode se consumir aqui do movie. Show? Então como é que a gente vai fazer isso? Olha que interessante. Bem interessante mesmo. Você faz isso aqui, ó. Carry selector. Aí vamos tentar ler esse carry selector. Carry é de busca. Selector é de seletor. Puts não sei inglês. Coloca no translator. Beleza do Google. Você tem que aprender inglês. Então enquanto ele se aprender melhor. Então document é o documento que é o HTML. Carry selector. Seletor é uma busca pelo seletor. Se é uma busca pelo seletor, é uma busca. Repara que é uma ação. Se é uma ação, é um método do objeto. Se é um método do objeto, abre e fecha parênteses. O que é seletor que você vai passar aqui? O seletor de classe. O seletor do CSS que você digita já no seu CSS. Beleza? Não muda nada. Então a gente vai colocar aqui, ó. O prefixo de seletor de classe, ponto. E o que a gente quer pegar é o list traço banner. É assim que está aqui no nosso HTML, certo? Deixa eu ver. List banner. Perfeito. Banners. Opa, faltou um S aqui. E vamos colocar um S aqui para manter o padrão. Então agora a gente tem o list banners na mão. E a gente também tem a nossa imagem pronta. O que está faltando é adicionar essa imagem dentro do nosso list banner. Então vamos fazer isso agora. Vamos dentro do list banner. Eu quero uma ação dentro desse elemento, dentro desse objeto. Então ponto. Dentro do objeto list banner, ele é também um objeto. Repara que ele tem várias características. Eu quero adicionar alguma coisa. Então eu quero inserir. Insert. Aí já até aparece algumas coisas para a gente, ó. Insert Adjacent Element. Insert Adjacent HTML. HTML, se quiser pronunciar certo. Eu acho, é uma tentativa disso. Aí insert Adjacent Text e por aí vai. A gente quer inserir o quê? O que é o a tag MG? Como que a gente criou? A gente criou como? O HTML. Então a gente tem que basicamente insert Adjacent HTML. Abre e fecha parênteses. É uma execução, é um método inserindo um elemento. Como funciona esse insert Adjacent, né? Ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é onde a gente quer inserir. E o segundo parâmetro, beleza? Esse onde é o local mesmo. A gente vai inserir fora do list banner, mas no começo, logo antes do list banner. Dentro do list banner no começo, dentro ali especificamente. No final, mas dentro do list banner. Ou fora do list banner, mas como um elemento depois dele. E eu vou te mostrar isso agora do jeito mais simples, mais feliz. Olha que interessante, ó. MDN, sempre procura Mozilla Developer Network. Insert Adjacent HTML. Adjacent, eu descrito certo. Adjacent HTML. Não, HTML não, né? Element. Vamos ver o que ele tem aqui para nos falar a MDN. A MDN está aqui, bonitinha. Olha lá. Exatamente o que eu tinha falado para você, tá vendo? Você tem aqui o esquema. Aqui o exemplo é com P. Então você tem o domínio de um P e você pode inserir. Antes do P. Dentro do P, mas no começo. Dentro do P, mas no final. E depois do P, legal? No caso, o que eu quero colocar é dentro do P, mas no final. Mas no caso nosso, não é um P. No caso, na verdade, é ali uma section. Então eu vou pegar esse before end, que tem o nosso main banners, certo? É isso aí. Então eu vou colocar aqui o nosso before end. Dentro, mas no final. Então vírgula aqui, a gente coloca. E agora sim, o segundo parâmetro é exatamente o elemento IMG. Então a gente tem, vamos ler esse código, que esse código é bem declarativo. List banners, quem que é list banners? É o elemento lá da tela, o elemento do HTML que a gente pegou, que é essa section. E a gente está falando que eu quero inserir dentro dela, mas como adjacente dentro do elemento, não é um elemento, um adjacente é um elemento, né? Eu quero adicionar no final, mas dentro. E o elemento que eu quero adicionar é simplesmente o IMG. Então vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai legal, beleza? Vamos voltar aqui e vamos dar um refresh para ver se vai agora, né? E parece que não foi. Será que nem está sendo executado o nosso JavaScript? Aí seria bem interessante, né? Parece que não, parece que eu esqueci até de importar o nosso JavaScript. Então isso não vai funcionar em nenhum momento, né? Inclusive se tivesse o nosso código correu, a gente nem vai saber. A gente vai descobrir agora. Legal? Então faltou importar o nosso JavaScript. A primeira coisa que a gente tem que saber é como importa o JavaScript e não é tão complexo. Da mesma forma que a gente importou o CSS, tem uma tag para você importar apenas o JavaScript. Que é uma tag chamada aqui, ó, de script. Aí eu vou deixar dessa maneira. SAC, abre aspas, fecha aspas. E a gente põe o caminho aqui dentro dessa tag script, dentro dessa src. No caso, é js barra script.js. Esse script a gente sempre deixa no final, logo antes do body. Por quê? Se você para para pensar, o que você está fazendo na linha 8 aqui é buscando o elemento que está dentro do HTML. E esse script, se ele vier antes desse elemento, tipo no começo ou dentro aqui da tag head, que você pode também. O que vai acabar acontecendo é que no momento da execução do script, infelizmente, a section list banner não vai existir ainda. E o seu código vai dar erro. Então o que a gente faz é colocar no final para ter a garantia de que todos os elementos do HTML já foram carregados. E o JavaScript pode pegar qualquer esse elemento que está na tela. Qualquer um deles, sem problema nenhum. Beleza? Salvou, volto lá no navegador. Olha a imagem ali. Olha que linda. Não está bonita como a gente gostaria? Não está, porque não tem ainda toda a questão do pai, para o pai posicionar a dimensão da imagem de forma elegante. Mas está aí. A imagem já está sendo colocada. Beleza? Então se você reparar, os fluxos que foram executados aqui não são tão complexos. E essa questão de objeto vai ficando mais clara para a gente conforme a gente vai usando. A gente viu que a gente não tem só características de objeto. Mas a gente tem também métodos que são ações do objeto. E a gente tem um objeto muito importante, que é o document. O document ele representa o HTML para a gente dentro do nosso JavaScript. E o document create element cria um elemento apenas puro, sem nada. Que é a nossa tag img. Beleza? Apenas isso que a gente fez. E na linha 8 a gente buscou um elemento do HTML que já existe. Que já foi criado anteriormente dentro do próprio HTML. Que é uma busca que a gente fez pelo seletor. Então document.carrySelector. E a gente buscou o list banners. Que nada mais é do que esse elemento aqui que tem essa classe. List banners. Que é uma section. Que poderia ser eventualmente uma div, uma main, uma tag qualquer. Mas o mais importante é a classe. A classe é a referência que a gente está buscando esse elemento na tela. Em seguida na linha 10, 11 e 12. A gente coloca características novas nesse objeto de imagem. Beleza? Colocando a tag img, na verdade. E a gente coloca sac alt. E coloca também ali uma classe. Adicionando uma classe de uma forma mais segura. E depois, na linha 14, o que a gente faz é pegar no list banner que a gente pegou anteriormente na linha 8. E adiciona um elemento dentro desse elemento. Poderia ser antes. Dentro no começo. Dentro no final. Ou depois. No nosso caso, a gente queria dentro no final. E a gente adicionou utilizando o before end. Se a gente quisesse no começo, por exemplo. Era só trocar esse before end. Olhando lá na nossa MDN. Cadê a MDN? Eu poderia trocar aqui por after begin. Eu não decoro essas coisas. Eu apenas copio e colo. E aí eu tenho o resultado esperado. Aqui bonitinho. Que é antes, mas dentro. Beleza? Então todas as passos ali são realmente um passo lógico. Isso é o que a gente chama de lógica de programação. Eu estou te explicando lógica de programação de uma forma mais prática. De uma forma mais direta. Entendendo cada passo. Entendendo a utilidade. Quanto a gente aprende. Talvez esteja um pouco nebuloso para você agora. Mas conforme você vai praticando. Manos e minas. O rolê fica mais fácil. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveita aí. E já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Manda para geral. Beleza? No WhatsApp de geral. E valeu mesmo. Obrigadão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. Abração. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri